Fala, Maurício. Fala. Eu tô aqui na... Eu tô aqui na... O pessoal tá falando ainda a respeito do... Os delegados vão fazer uma reunião daqui a pouco pra ver o que que decide. Nesse momento, tá sendo identificado atiloscopicamente, o rapaz lá que reagiu... Descrito com o primeiro dever legal é legítima defesa. É, vamos ver direitinho, qualquer coisa eu te dou um toque. Tá bom? Tchau, tchau.